Marineford é um divisor de águas no mundo de One Piece, é a maior guerra já documentada, iniciada por Barba Branca para salvar seu filho, onde tivemos resultados desastrosos. Existe uma passagem interessante e perdida nos épicos momentos da guerra, onde em um flashback, o pequeno Ace pergunta ao seu avô Garp, se ele deveria ter nascido ao qual Garp responde, viva o suficiente e você descobrirá. O desfecho da guerra sabemos, mas os acontecimentos em volta de Marineford continuam misteriosos, como Shanks parou Kaido, e mais ainda, por que Kaido estava indo em Marineford? Será que Ace é a resposta? Existe um algo maior por trás disso e não envolve apenas sua sede de guerra? Quer as respostas desses mistérios? Então se lê que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzaro aqui com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem o Ampício 992, com diversas cenas pra lá de curiosas, e eu gostaria de destacar principalmente uma que é bem rápida, Ace e Yamato. E isso nos leva a vários questionamentos em relação a Marineford, por que Kaido foi em direção à guerra? Apenas pra ter um momento épico, uma luta gloriosa contra a Barba Branca? Será? Não tem algo maior por trás disso? E mais ainda, como Shanks impediu a fera de chegar em Marineford? Muito rápido esse envolvimento, esse clash de dois yonkos pra ter terminado sem uma luta. Como Shanks convenceu Kaido? Assiste até o fim, eu tenho um novo pensamento sobre isso que pode abrir a sua mente pra novas teorias ou te confundir mais ainda. Se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever e inscritão que é Mangaláctico. Dispara o like e agora com vocês, todos os segredos de One Piece 992. Nosso episódio abre mais uma vez com Orochi e todo o seu discurso sobre os Kozuki, como a recapitulação da morte de Kozuki Odenge. Eu sempre tenho vibrações com essa cena final de Oden afundando com o sorriso que somente vimos os D terem na morte. Eu realmente aposto que todas essas famílias de One com Lu em seu nome tem ligação com os D. Vemos mais de Jinbei, Robin, bêbados e misturados aos Piratas da Fera, que é maravilhosa essa cena. Já fora de Onigashima temos o Polarteng se aproximando da ilha. Eu acho incrível como fomos de uma tempestade antes da investida samurai em Onigashima para uma nevasca sobre o mar. Quando o submarino vence a correnteza e consegue emergir, Lau com aquela cara de poucos amigos de sempre, ativa o seu run e faz um shambles trocando de lugar pequenas pedras com ele e os aliados. Haizo até fica impressionado com o jutsu do Lau. Grande destaque para o alcance do run do Lau que está enorme. Ver esses poderes é sempre de encher os olhos. Os aliados então param em frente aos portões de Onigashima, mas são surpreendidos com a chegada de um gato caindo do céu. Era Nekomamushi que veio para refutar a teoria de que gatos sempre caem de pé. E essa cena é muito boa. O Marco trouxe Neko junto de Izo. Eu adoro esse visual do Izo. Já virou meu personagem favorito dessa semana. É muito bom também ver o reencontro dele com a Okiko. Ainda mais elogiando ela por ter se tornado uma verdadeira samurai. É incrível. Izo tem muito a nos contar, mas o mais interessante é que ele não carrega uma espada aqui, hein galera? Ele vai lutar usando duas pistolas, assim como Marineford. Curioso para ver seu poder. É legal que no capítulo 962 do mangá você vê o jovem Izo carregando uma katana e o Kiko tinha uma arma. Agora é o completo oposto e existe um significado por trás disso. Oda nos explicou no SBS do volume 98. O Kiko estava apenas segurando a arma de Izo nesse ponto e esses dois tinham um criminoso como pai. Sofreram como artistas nas mãos de adultos cruéis e viveram juntos na pobreza. Uma das habilidades aprendidas quando na trupe é o tiro. Izo era extremamente bom nisso, nunca errando o seu alvo. Ele nunca foi tão confiante no uso de katanas. E o tempo foi passando e no navio do Barba Branca, quando ele estava atiando para se divertir, Vista a espada floral lhe disse, proteja com o que você é bom em usar. Porque um samurai cujo objetivo principal é proteger seu senhor deveria se apegar a katanas nas quais ele é ruim no manuseio. Samurai é a maneira como você vive, não a arma que você carrega. Assim Izo abandonou a katana e passou a empunhar as suas pistolas. Bem legal né? Bom, mas voltando para dentro de Origashima, que cena meus amigos, temos Kaido e as suas calamidades ao seu lado. Realmente deixando esse ar sinistro. Kaido decide fazer então seu anúncio sem Big Mom estar ali para animar a execução de Momonosuke. É a iniciativa da nova Origashima. Isso com certeza envolve a volta dos Piratas Rocks. Não acho que eles vão se intitular como Piratas Rocks por seu capitão não estar presente. Mas como ambos estão engajados nesta aliança, temos então a linda a espreita e pior inimigo de Luffy surgindo agora. Por fim temos o ápice desse episódio. Luffy e Yamato tem um breve encontro onde Luffy lhe dá 5 minutos para Yamato poder falar tudo. Há 20 anos Yamato testemunhou a hora lendária da execução de Odin e disse que não há samurais como Odin. Quem o matou foram Orochi e o seu pai. Ela estava frustrada, mas ainda assim ficou comovida e não conseguia parar de chorar com o que testemunhou. Mais tarde ela acabou encontrando o diário de Odin e considera sua bíblia sagrada. Kaido não sabe disso. Yamato então quer abrir as fronteiras de Uano continuando a vontade de Odin. Por fim Yamato tira sua máscara e se revela como uma bela garota. Filha de Kaido se tornou o seu filho. Yamato age como se ela fosse um homem porque Odin era um homem. Yamato diz que Luffy é realmente forte mesmo não tendo ficado sério naquele confronto dos dois. E Luffy a faz lembrar de Portigas de Ace. Muita informação a ser processada nessas cenas. O que eu tenho a dizer aqui é que a genialidade de Odin fazer todos os fãs caírem no bait de Yamato ser Odin com seus trajes é simplesmente incrível. Eu sabia que essa máscara rânia que geralmente é utilizada por espíritos femininos vingativos tinha um algo a mais. Então o filho de Kaido é na verdade uma garota que escolhe ser chamada de homem por respeitar tanto Odin. Isso é de veras confuso mas eu acho que provavelmente há uma boa quantidade de drama e sentimentos envolvidos aqui nesta história. Analisando mais a fundo agora que sabemos que Yamato tem o diário The Board of Odin. Esse diário pode conter informações sobre o que é One Piece? Não, não acho que tenha coisas tão explícitas assim como Odin escrevendo o que é a vontade dos D ou mesmo o que é o tesouro. Isso realmente vai ficar mais para o fim da série. Creio que o que mais devemos tirar desse diário é sobre Joy Boy no tempo presente. Além de algo sobre os poliglifes e também porque se deve abrir as fronteiras do país de Wano. Um fato curioso é tempos atrás teve uma entrevista onde Shinji Simizu que é produtor da Tuei disse alguns pontos sobre a série. Ele afirmou que até o final do ano teremos uma compreensão do que é o One Piece e veremos algo relacionado a ele ou até mesmo uma parte do One Piece. Oda mesmo disse que tinha que ser bem cuidadoso para não mostrar demais. Mas eu achei que ele tinha dito isso durante a jornada The Roger, mas pelo jeito ainda teremos mais dicas surgindo por aí. Creio que o diário The Board tem informações sim sobre o One Piece e muito provavelmente veremos e até obteremos estas informações. Mesmo que em fragmentos que precisam ser reunidos. Como eu disse e posso afirmar, o diário não vai dar spoilers grandes, mas terá grandes revelações. Além do que, sem chance do Luffy aceitar esse diário. Ele vai recusar, assim como recusou o diário do Zef ou mesmo aquela conversa com o Rey lá em Shaboud. O fato é que esse diário também por direito pertence a Momonosuke. Agora mais uma ligação interessante de que Yamato realmente se encontrou com o Ace aqui em Wano. E isso abriu uma luz em diversas coisas. A primeira de todas é porque os piratas do Barba Branca não foram ao ano. Mesmo com o Ace vendo a destruição do lugar e avisando eles. O que posso colocar é que não faz o estilo do Barba Branca. O Dei já havia morrido há anos e atacar o lugar por vingança só causaria mais destruição e mortes das pessoas inocentes. O ano já estava muito destruída. Tem a questão das fronteiras fechadas. Vimos no passado o próprio Mop Dick quase que naufragando a entrar na ilha dos Samurais. Mas olha que interessante. Sabemos que o Ace esteve em Wano e criou vínculos com Yamato. Muito possivelmente Ace ao ver toda a pobreza do lugar. E isso acaba sendo confirmado quando vimos que ele e a sua tripulação em um gesto nobre se deixaram ser capturados pelas pessoas famintas que saquearam toda a sua comida. O Ace vendo aquilo deve ter tentado acabar com Kaido. E esse é o ponto central. Kaido foi para Mareleford até onde sabemos. Ele foi para confrontar Barba Branca. Mas tem coisas a mais aqui meus amigos. Kaido poderia ter atacado Barba Branca antes e ainda ter conseguido uma guerra lendária. Um fato que quero destacar é que no capítulo 533 o vice-almirante Momonga é informado sobre a reunião de Kaido e Shanks por conta da execução de Ace. E eles pensam que Kaido está indo para lá porque quer se livrar do Barba Branca. Reparem que aqui eles não tem certeza dos motivos. Pois alegam que é a opinião do quartel. Ou seja, não é um fato comprovado. Que esse era o motivo. Então e se Kaido estivesse indo para Mareleford não só pelo Barba Branca. Mas por Ace também. Eu sempre me perguntei se Kaido aparentemente indo atrás do Barba Branca. Estava apenas mostrando como o Imperador tiraria vantagem de outro Imperador. E uma situação perigosa. Ou se havia uma conexão mais profunda nisso. Shanks chegou rapidamente em Mareleford. Depois de entre aspas colidir com Kaido. Que é estranho. E a partir desse ponto eu vou entrar em spoilers do mangá. Eu geralmente não gosto de colocar isso nos reviews de episódios. Mas não posso deixar essa linha de raciocínio escapar. Então se você não quer spoiler do mangá. Deixa seu like. Pode fechar o vídeo. Se quer explodir a sua mente. Segue aí comigo. Vamos lá. Sabemos que Shanks tem muitas informações sobre o próprio mundo. Ele sabia que Kaido queria ir para Mareleford. E também sabia que Ace estava caçando Barba Negra. E até pediu para o Barba Branca impedir de fazer isso. Tivemos então esse encontro do Ruiv impedindo Kaido. E eu acredito que Shanks e Kaido não lutaram durante o arco de Mareleford. Os piratas das feras não são fáceis de se lutar sem dar tudo de si. E ainda assim obter pelo menos alguns hematomas. Mas em Mareleford a tripulação de Shanks estava sem nenhum sinal de que lutaram. Aqui vem o ponto chave. Como Shanks impediu Kaido de ir a Mareleford? Conhecimento. Sim, as palavras de Kaido enquanto Luffy estava caindo no oceano. Onde ele pensa alto sobre Luffy e parecer que não era Joy Boy. Nos diz que Kaido estava esperando por essa figura lindária. E eu acho que Kaido quis dizer que ele já pensou ter encontrado Joy Boy uma vez no passado. Sabemos que esse foi ao ano que até destruiu o seu símbolo. No começo eu pensei que Kaido queria ir para Mareleford porque ele queria morrer de uma forma épica. E porque esse? O cara que destruiu sua estátua estava lá. Então ele tinha que ir para ter certeza de que morreria. Porém recentemente algo me fez ver um cenário diferente em que Kaido pensava que esse poderia ser o Joy Boy. Ele invadiu o ano conforme previsto por Odey antes de sua morte. Ele foi o segundo comandante mais forte dos piratas do Barba Branca. E Edward estava disposto a dar sua vida para salvar Ace. Por último ele era filho de Gold Roger. Shanks muito provavelmente parou Kaido dando-lhe a prova de que Ace não era Joy Boy. E isso para Kaido não valeria a pena se mover até Mareleford. Percebem como dá uma outra conotação esse tipo de pensamento? E só para acrescentar algo a mais nas últimas palavras de Barba Branca. Dizendo a Barba Negra você não é aquele que Roger está esperando. Sempre presumimos que Barba Branca falava de um D. Mas ele diz sobre um homem e não um D. E se Barba Branca também estava falando sobre Joy Boy desse ponto? E ele achou que Ace também era essa pessoa. Afinal se lembre Roger queria ter um filho que encontrasse One Piece. Se Joy Boy é alguém que pode se tornar. Ace era a figura que personificava isso para Barba Branca e Kaido nessa época. Shanks então impediu Kaido de ir a Mareleford convencendo que o Joy Boy real logo surgiria em One. A questão que fica é como Shanks provou que Ace não era Joy Boy. A resposta não é clara. Mas certamente está no certo pirata ao qual eu fui conversar com o Gorosei. E na sua busca pela Gomu Gomu no Mi. E é isso meus amigos. Eu realmente comecei a mudar um pouco o meu canon do que eu acreditava. Como Shanks impediu Kaido ali. Deu bebida. Deu um saque pra ele. Deu um poliglifo. Acho um pouco difícil essa linha. Ele pode ter dito a Kaido que o que ele buscava não estava em Mareleford. E por isso eles não entraram em confronto. King estava com Kaido. O último viver card confirma isso. E eles lutando galera. Não teria tempo hábil do Shanks chegar. Sabemos que as duelos de Yonkos duram horas, dias. Vimos dois alminantes lutando por 10 dias. Não acho que teve confronto. Shanks convenceu Kaido que o que ele buscava não estava em Mareleford. Kaido poderia estar indo não só pelo Barba Branca. Mas também por conta de Ace. Ele achando que Ace poderia ser o Joy Boy que ele tanto aguardava. Não valendo a pena ele voltou e aguardou. Luffy parece que não é quem ele busca também. Mas logo mais teremos notícias reveladoras. E aí o que você pensa sobre isso? Eu gosto bastante dessa linha. E explica muito bem. Não tornando o Shanks necessariamente aquela linha de ser um vilão. Mas também deixando mais mistério por conta das escolhas do Ruivo. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, então deixa o like. Até as próximas. Valeu por assistirem. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho